Perfeito. Por fim, então, por fim, na verdade não, porque existe outra parte, mas, doutor Luca, eu vou pedir que o doutor venha até o Púlpito e você terá exatos sete minutos para a apresentação da sua tese referente a esse processo. Pode vir até aqui. Só uma observação rápida, verifiquei agora que o corpo da Polícia Militar está presente, eu queria agradecer a presença de vocês, assim como a presença dos demais espectadores e da Polícia Civil, que tem feito a contenção e a segurança aqui do nosso procedimento. Muito obrigado pela colaboração da cidade. Boa noite. E fazendo uma breve descrição dos relatos. Esta pergunta inicialmente foi feita apenas e limitado à médica que o atendeu. E, ironicamente, Damo, usando de duplo sentido, diz que, diz, doutor, pode ter sim, tá? Fazendo referência ao sorvete. Só o senhor abaixar e pegar o sorvete na hora do banho que o senhor vai ver o sorvete. Acredito que todos têm o QI de um cidadão médio para saber do que se trata esse tipo de frase. E, logo uns segundos depois, um civil não identificado também grita, por que eu estou escutando a voz do Damo? E, como podemos ver nas provas, não existe ninguém próximo ao Damo. Então, significa que ele estava gritando e estava gritando publicamente um ato ilícito. Um ato que pode ofender diversas pessoas em um hospital. Ainda mais um hospital que presta serviços psicológicos. Foi totalmente indelicado e feriu a imagem do Estado. Vale ressaltar que, de acordo com o próprio site da PMSP, a missão da PM é proteger as pessoas, fazer cumprir as leis, combater o crime, preservar a ordem pública. Bom, o que entendemos por preservar a ordem pública? Ato também que não foi respeitado pelo oficial Damo. Quando o Damo promove ato ilícito em voz alta no hospital, como já foi dito, pode causar transtornos psicológicos em vítimas que sofreram o estupro. E, se não fosse apenas por isso, Damo Valentine passou desinformações para todos que ele escutam, não trazendo a si apenas um simples crime administrativo. Executou também o crime de abuso de autoridade, usando de sua farda para fazer o Dr. Lincoln Diamante estar se levantando da maca. Sendo que a ordem foi explícita e clara pelo médico, dele se levantar apenas quando se sentisse melhor. E, uma vez que vimos que na máquina médica, não apresentava em momento algum que o tratamento tinha sido concluído. E o Sr. Lincoln Diamante poderia estar se levantando. Ao invés de aguardar, o Dr. Damo Valentine continuou gritando no hospital. Vou continuar. Continuou gritando no hospital. Para descontar a raiva, utilizou de sua farda e ficou usando de apelo emocional, dizendo que Lincoln Diamante responderia por vários crimes. Crimes que ele, na verdade, como policial militar, não tem acesso de aplicar, que é o crime de obstrução da justiça. O Sr. Vossa Excelência, alguma atitude sobre isso? Eu não consegui identificar quem foi o responsável por esse... Peço pausa no meu tempo, por favor. Está pausado. 4 minutos e 8 já foi utilizado para que o Sr. tenha ciência. Eu vou pedir que a pessoa responsável por esse ato, caso não se manifeste, que mantenha a ordem. Se for identificado da próxima vez, será decretada a prisão. Pode retomar. Bom, como eu havia dito, o oficial Damo, como policial militar, independente do cargo, não tem acesso à aplicação do crime de obstrução, uma vez que não haveria investigação ali naquele momento no hospital. Apenas o Sr. Lincoln Diamante está aguardando o tratamento dado como concluído. E, além disso, acusou o Lincoln Diamante do crime de desacato, uma vez que não houve nenhuma palavra de baixo calão, apenas para ferir o psicológico do mesmo. Ele estava forçando, na verdade, até uma negação de prestação de socorro, que é destacada no artigo 135, pois se você não está esperando a pessoa que está ali no leito de se tratar, você está negando socorro a ela, todo o cuidado necessário. Ixi, isso é, rapaz. E, além disso, o Damo proferiu diversas vezes falsos relatos. Tipo, ele falou que a cada um minuto poderia ser aplicado um crime de obstrução, como se existisse crime de duas obstruções, três obstruções, sendo que só existe a obstrução. E, como já foi falado, ele não tem acesso a isso. Vale ressaltar que o oficial Damo não é médico e, portanto, não possui a autoridade ou os conhecimentos necessários para saber se o paciente está tratado ou não. Ele poderia muito bem chamar a médica que atendeu para poder estar fazendo essa análise. Se a vossa excelência leu todo o documento da petição e viu as provas, vai ter a noção do quanto desonesto, desumano e absurdo foi. Foi uma atitude totalmente inconstitucional aplicada pelo Estado, pois, de acordo com o artigo 5º, que todos têm os mesmos direitos, nenhum humano deve ser aplicado sobre aplicações desumanas, pressões emocionais, torturas. Isso está exposto na Constituição Federal, que foi sancionada em 1988. Então, houve, sim, crime de desacato e incitação a estupro em ambiente público e de tratamento tanto físico quanto psicológico. Deixando claro que esses fatos lembram casos do nosso cotidiano, de mulheres e homens que sofrem abusos, fazem o BO e o criminoso tenta inverter os valores dizendo que a culpa é da vítima. E esse júri não vai ser diferente por parte da defesa. A culpa jamais é da vítima, a culpa não é do diamante. Deixo claro que a vítima é o Sr. Lincoln Diamante. Obrigado, doutor. Agora eu vou ceder os mesmos 7 minutos ao doutor Arthur. Lembrando que vou lhe conceder 7 minutos e 3 segundos devido ao doutor Luca ter ultrapassado essa mesma marca, certo? Peço desculpas, mas você está com isso. Sem problemas. Doutor Arthur, pode vir até o púlpito. Fique à vontade para fazer a sua narrativa. Primeiramente, saludo a todos aqui presentes, em especial os doutores juízes que estão aqui para completar a sentença e os ouvintes e os colegas de farda aqui da Polícia Militar e os também da Polícia Civil que estão dando apoio nessa situação que a gente está vivendo. De início, desde já, eu já menciono que o doutor Luca fugiu da petição. No momento da petição, ele falou que a nossa corporação estava sendo acusada do crime de incitação ao estupro. Ele fez aqui a citação de apologia. Dessa forma, desde já, eu já peço a desconsideração porque ele fugiu da situação. Não é isso que está escrito. Peço que o senhor deixe que ele continue. Doutor Luca, doutor Luca. Não, 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 doutor Luca. Ele está mentindo. Não está mentindo? Tá. A petição não está escrita assim. De situação? É só o senhor assessor que tem acesso ver o que está escrito na petição. O senhor de Rosa é o quê? Senhor, eu vou pedir que o senhor não fale porque, como foi dito no início... É, policial, pode fazer o favor de retirar esse senhor daqui? Moço, levanta, por favor, aqui. Eu deveria dizer protesto. É porque o senhor Davi tem acesso e sabe o que eu tenho falando e tem embasamento, pois não é apenas isso que foi a petição inicial. Está bem explícito no título dele. Com todo o respeito... Com todo o respeito... Eu vou fazer só um posicionamento rápido. Doutor Luca, infelizmente, esse é um momento em que ele tem total liberdade para dizer aquilo que lhe cabe. Mesmo mentira? Se é mentira ou não... Peço que o senhor não retorne mais aqui até o fim da audiência, tá? Muito obrigado. Exatamente. Assim como ele respeitou o seu momento, em momento algum, por mais que discordasse da sua fala, ele lhe interrompeu, eu peço que o senhor tenha a mesma formalidade para com o seu colega de trabalho, certo? Ao final, o senhor terá total liberdade de questionar tudo aquilo que for dito, assim como ele também terá essa liberdade, certo? Perfeito. Obrigado pela instrução. Vá ser desculpado mais uma vez. Vale lembrar que tudo que é aqui dito é a verdade e apenas a verdade. Se caso averigar que eu mesmo está sendo mentida, ou omitindo algum fato, lembrando que isso é possível de um sanção após o ocorrido. Por fim, devido ao ocorrido aqui com relação aos espectadores, volto a dizer, doutor, o seu tempo está pausado, inclusive eu deixei passar alguns segundos em que o senhor vai falar sem que seja cronometrado, certo? Aos espectadores, eu peço novamente, não se pronuncie. Esse não é um palco para que vocês falem aquilo que lhes vem à cabeça. Os momentos de fala são deles e somente deles, e caso em algum momento nós acharmos que é necessário que algum de vocês fale, nós iremos direcionar a palavra para algum de vocês, certo? Obrigado a todos. Senhor Arthur, eu vou lhe dar três segundos a mais, que foi o tempo que eu deixei passar sem pausar, e após isso, volto a cronometrar. O senhor já usou de 45 segundos, 46 segundos. Muito obrigado. Posso estar reclamando? Sim, à vontade. Certo. Senhores julgadores, eu desde já deixo bem claro que o processo trata de um pedido por danos morais. Protesto. Então, a grande... Deus do céu! Mano, se eu protesto, eu ririnho mais, não pode nem... Aí, ó, eu tô compartilhando tela, se você quiser ver aí, assistir. E eu vou dizer para os senhores por quê. É importante ressaltar que toda pessoa, quando ela fala sobre a situação, a primeira coisa que ela faz, até mencionando o que a doutora Hilda fez, falou antes, ela busca auxílio psicológico, auxílio psiquiátrico, e conforme prova juntada no processo, em nenhum momento o senhor Lincoln Diamante, ele conseguiu ir ao hospital. Ele não foi ao hospital. Por quê? Porque ele não tinha nenhum tipo de dano psicológico. O que a gente está vendo aqui é um teatro. O teatro está sendo feito pelo senhor Lincoln Diamante. É importante ressaltar que, na audiência de conciliação e julgamento, ele recusou o valor de R$ 800 mil, que seria o suficiente para ele estar buscando o auxílio que ele queria, já que ele alega não ter dinheiro. A questão é essa. O senhor Lincoln Diamante não possui nenhum dano psicológico. O senhor Lincoln Diamante está fazendo um teatro aqui perante a nossa vossa excelência. E isso também pode ser comprovado pelo vídeo que foi juntado, que, apesar das testemunhas falarem que o senhor Lincoln Diamante, dois dias atrás, três dias atrás, não aceitou serviços como DJ por estar abalado, existe um vídeo, como prova, que relata o seguinte. Primeiro, a senhora Hannah Montana, ela fala para o senhor Lincoln Diamante, a gente vai estar fazendo uma festa e gostaria de contratar o serviço de DJ do senhor. Na festa vai ter drogas, na festa vai ter álcool e o senhor Lincoln Diamante, tudo bem, eu vou estar indo na festa, vou estar fazendo esse serviço. Em segundo momento, a senhora Hannah Montana, ela pergunta, o senhor Lincoln, o senhor vai estar participando da festa, que a gente precisa que a festa seja animada? E ele falou, não, sem problema, inclusive eu posso estar chamando pessoas, e eu conheço uma senhora chamada Pabllo Vittar, que ela também pode estar enchendo a festa das senhoras. E, por último, o senhor Lincoln Diamante me falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ele falou, eu estou um pouco abalado, daí eu fiquei pensando comigo, estou um pouco abalado por quê? Porque eu vou vir encontrar o meu algoz, o senhor Dama, que está aqui na nossa frente? Eu estou com um processo contra a polícia militar, onde eu estou traumatizado? Ele falou, não, ele não falou nada disso, o que ele falou? Ah, sim, ele falou que ele está abalado porque a garganta dele não está funcionando direito. Agora eu pergunto para os senhores, uma pessoa que sofreu a bala que ele sofreu, que ele alega que sofreu, realmente sofreu todo esse trauma, que precisou se medicar, a única preocupação que ela tem para não estar aceitando o serviço de DJ é a sua garganta? Então, por isso mesmo, eu desde já deixo claro que as testemunhas podem estar falando o que for, mas o que fica bem claro com o vídeo é que o senhor Lincoln Diamante tem uma postura perante partes do processo e outra postura quando ele acha que ninguém que está envolvido no processo sabe o que está acontecendo. Ele pega, age normalmente, oferece seus serviços, inclusive cobra 500 mil por hora, diz que já faz várias festas, o que também quebra a ideia de que ele não possui dinheiro. Outra questão que eu quero deixar clara para os senhores é que eu peço que na hora que estarem julgados o processo, os senhores não vejam Lincoln Diamante versus Polícia Militar do Estado de São Paulo. Os senhores vejam um cidadão que comete crimes versus Polícia Militar do Estado de São Paulo. O senhor Luca, ele veio aqui e disse que as pessoas têm direito à saúde, as pessoas também têm direito à vida. E no dia que houve o fato, o senhor Lincoln Diamante seifou a vida de um Policial Militar com um tiro na cabeça. O senhor Lincoln Diamante não é nenhum santo, o senhor Lincoln Diamante, como o próprio Damo disse, estava de brincadeira. O senhor Lincoln Diamante estava sendo preso por homicídio. E, realmente, a gente não está dizendo que a Polícia Militar não pode ter se equivocado. Não é isso. A gente não está pedindo para vocês nos sentarem à Polícia Militar em razão disso. A gente está dizendo que a Polícia Militar agiu da forma como a gente age em algumas situações de risco, algumas situações em que um cidadão combatente da violência é ceifado. O senhor Damo estava em estresse, ele estava em uma situação de violência, ele realmente viu um colega de farda morrer e teve que lidar com esse cidadão fazendo piadas sobre querer sorvete ou não na frente dele. Enquanto o colega dele estava indo levar para o cemitério, o senhor Lincoln estava pedindo sorvete. Por quê? Porque ele não faz um escárnio com a Justiça. Ele não respeita a Justiça. Porque policial, para ele, é policial morto, como a gente já conseguiu ver pelo relato do senhor Damo. Então, eu realmente peço que vocês, na hora que estarem jogando esse processo, vejam os policiais ali que riscam sua vida todos os dias. E o que vocês vão estar dizendo, caso esse processo seja considerado procedente, é que a criminalidade venceu. A Justiça vai ficar com um bandido que mata policial, a Justiça vai ficar com um cidadão que tira esse carne da Justiça. Eu realmente, senhor Lincoln, eu peço que o senhor, caso queira conseguir esse um milhão, aproveita que a Ministério News está ali atrás e vá fazer uma minissérie lá. Porque eu realmente fiquei emocionado com a situação. Eu acreditei realmente que o senhor estava traumatizado, até ver o vídeo que o senhor, quando não está perante pessoas do processo, faz contratos de DJ, age normalmente, vai numa festa, aceita ir numa festa cheia de droga. Eu realmente... posso saber o que o senhor está apontando? 30 segundos. Ok. Retomando o raciocínio, o que eu quero dizer aos senhores, novamente, é, por favor, não condenem a Polícia Militar por acharem que houve uma atitude errada. Porque esse tipo de situação pode estar sendo resolvida de outras formas. A gente não tem problema de estar resolvendo internamente, fazer treinamentos, pagar alguma questão da sociedade. O que a gente não quer e não deseja fazer é dar um milhão de reais para uma pessoa que está mentindo perante todos aqui, conforme provas já apresentadas. Tempo terminado. Elliot, desde já, aquele cidadão ali, ele levantou várias vezes, ele fica botando a mão na cabeça. Eu não... eu realmente não consigo entender se ele está insatisfeito. Do lado da doutora Senhora Hanna. Doutor, eu levantei para não ficar com câimbra, porque apareceu algo na minha mente aqui que eu seria derrubado. Terminei a minha fala, senhora. Muito obrigado. Obrigado. No momento, então, nós iremos passar ao doutor... Eu vou pedir que a senhora policial, por favor, não se manifeste. Essa não é a conduta que nós tomamos no início. Principalmente, novamente, levando em consideração que o julgamento é sobre a conduta dos policiais. Ela fica falando de xoxô. Eu vou conceder ao doutor Luca três minutos para que o doutor possa fazer uma réplica a respeito da narrativa do doutor Arthur. Ao fim da sua réplica, o senhor Arthur terá o mesmo tempo para questionar o seu... O seu... Pode iniciar. Peço licença, na verdade. É só aceitar os 800 mil que tinham pago para ele. O processo, na verdade, não é apenas sobre incitação ao estupro. E sim, como todo tribunal tem acesso, é abuso de autoridade e incitação ao estupro, enquanto exercício da função. E sobre o ato de recusar a reconciliação, não foi por questão de teatro e nem nada. Muito pelo contrário. Assim como os militares, os policiais militares, o policial civil, qualquer pessoa que seja de bem, quer que a justiça seja feita. Portanto, muito mais que dinheiro, Lincoln de Aramante preza que a justiça seja feita. E não apenas civis que não vestem farda sejam condenados. Mas para todos saberem que todo mundo por trás de uma farda ainda é um civil e deve responder pelos seus atos na sociedade. Ninguém tem mais poder que ninguém, todos somos iguais. Não importa se você está fardado, se você é um médico médio, se você é um médico, se eu sou eu aqui, como um advogado, e logo exercendo a função de promotor oficialmente. Até mesmo o investigador, por parte do réu, mostra que Lincoln negou e sequer existem provas que ele compareceu a essas festas. A única que ele falou que poderia estar comparecendo, ele não compareceu. E não existe prova alguma que ele estava em alguma festa. E olha que se passou mais de uma semana na Arniana e nada, nada foi recolhido, além de incitações caluniosas, ainda por parte do senhor Arthur, do doutor Arthur, que representa a Damon, que cometeu várias vezes em júri o crime de calúnia, falando coisas que vão além desse processo aqui, desse tribunal de júri. Então, mesmo o investigador dele, que veio acusar Lincoln, não conseguiu que Lincoln fosse induzido a comparecer a uma festa. Então, na verdade, ele se encontra bem abalado mesmo, que sequer tem entrado direito em um ônibus para poder estar vindo aqui visitar a cidade de São Paulo, Infinity. 30 segundos ainda. E eu quero deixar claro que qualquer pessoa que é chocada ou sofre assédio, tenta inibir os fatos. Não fica expondo. Ah, eu sofri assédio, eu sofri assédio. Muitas vezes essa pessoa fica ali no quarto, ela chora sozinha, ela perde licença dos amigos, e na frente dos amigos está dando risada. Mas não é assim. E eu acho que se Lincoln, o diamante, não conseguir a justiça aqui hoje, quem vai vencer vai ser o totalitarismo. Vai mostrar que as pessoas de farda, elas não são apenas civis. Obrigado, doutor Luca. Aqui, obrigado. Doutor Arthur, o senhor tem direito a uma tréplica no mesmo tempo de três minutos. Pode vir até o público, por favor. Muito obrigado. Pode iniciar. Então, primeiramente, eu gostaria de dizer que o senhor Lincoln, que não conseguiu vir aqui, no vídeo mencionado, está indo encontrar a senhora Hannah e o seu suposto marido, que é o que ele sabia, em cima de uma moto, sozinho, sem nenhum tipo de apoio, sem nenhum tipo de amigo próximo. Ou seja, o que eu falo? Na frente do tribunal, ele está abalado, ele está triste, ele está chorando. É uma pessoa sofrida, eu tenho pena dele. Fora do tribunal, quando ele está diante de pessoas que não têm nenhuma relação com o caso, ele vive bem. Ele não... ele realmente, ele não falou, ele não aceitou ir na festa, até porque, como o senhor sabe, não teria ninguém em festa. A outra questão é, por que ele não aceitou ir na festa que está no vídeo? Por razões da garganta. As testemunhas aqui falaram que ele disse várias vezes que não iria na festa, por questões psicológicas. Mas o que é estranho, as testemunhas que não têm nenhum laço com ele, ele fala que o problema é psicológico. Mas por que para o outro ele falou que o problema é de garganta? Eu realmente vejo que é o que eu já repeti, vou bater nessa tecla, que o senhor Lincoln não sofreu nenhum dano. E ele não foi um psicólogo, sabe por quê? Porque qualquer psicólogo veria mentira por trás das aparências dele. E eu realmente... Monique. O que acontece aqui é o seguinte... Monique. Apesar do processo ser sobre atitude policial, o pedido é sobre danos morais. E para existir dano moral, deve existir algum abalo, algum tipo de situação que mudou a vida do senhor Lincoln. E até o momento ele não fez prova disso. Ele não apresentou um laudo, ele não compareceu, conforme solicitado pela doutora Hilda, no hospital. Ele não fez prova sobre esse dano moral sofrido. A gente pode estar discutindo atitude policial, a gente realmente pode fazer isso. Mas aqui não é o local. Por quê? Aqui é atitude policial somada ao dano moral que o senhor Lincoln sofreu, que até agora não foi comprovado em nenhum momento. A única coisa que eu vejo é o senhor Lincoln atingindo de uma forma na frente dos outros, e que estão relacionados ao processo. De outra forma, quando ele está diante de pessoas que ele não tem nenhum tipo de ligação com o processo. E sobre a questão de respeitar a justiça, eu entendo que o senhor Lincoln respeita a justiça. Por isso, quando ele foi separado pela polícia, ele atirou contra a guarnição e matou um policial. É um cidadão de bem e realmente respeita a justiça. Eu agradeço muito, senhor Lincoln. O senhor é um cidadão exemplar. A polícia militar agradece a situação de atitude. Realmente, bateu um policial um ótimo serviço para a cidade de São Paulo. Eu estou abrindo um tempo que falei tudo o que eu deveria falar. Muito obrigado à presença de todos. Perfeito. Muito obrigado, doutor. Obrigado, doutor. Nós iremos nos reunir para que possamos chegar à conclusão do processo em questão. Então, daremos três minutos para cada um dos juízes, para que eles façam uso desse tempo em questionamentos. De antemão, eu já me abstenho do meu tempo, pois da minha parte não há questionamento algum a respeito das narrativas. Foram muito bem claras. Doutor Davi, tem alguma pergunta a fazer? Bom, eu abro mão do meu tempo, não tenho nenhuma pergunta para fazer. O julgamento do caso já está bem concreto na minha cabeça. Tá bom? Perfeito. Doutor Bruno? Eu me abenço do meu tempo também, porque já foi bem esclarecido sobre alguns fatos que haviam me deixado em dúvida anteriormente. Então, eu vou me abstenho do meu tempo, tá? Doutor Ayuda? Eu gostaria de fazer uma pergunta para cada um deles. Só um minuto que eu vou pronomebrar. Pode iniciar. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu vou voltar à questão sobre o senhor Lingo Diamante, primeiramente. Senhor Lingo Diamante, o senhor, devido a todo o seu trauma do qual alega no processo, o porquê, de antemão, o senhor não procurou o psicólogo? Então, até primeiro momento não chegou nenhum recurso. Seu Lingo, o senhor pode estar se levantando, tá? Seu se levanta, depois a gente... Isso. Então, de primeiro momento, eu tive mais apoio dos meus familiares e amigos, e até então não chegou recurso de nenhuma parte para me custear esse tratamento médico, que até então custa bem caro, tendo em vista que é um valor que deve ser pago. E, infelizmente, o dano que está na minha mente não tem valor que pague. E meus familiares foram muito importantes para mim nesse tempo aí que passou, né? Nesse tempo. Mesmo o doutor Arthur alegando que eu estou bem psicologicamente, sendo que você dizer que uma pessoa não está bem é fácil, mas nunca se botou no lugar de quem foi abusado sexualmente. Querido, eu peço que o senhor se limite ao que o senhor está falando, porque eu não perguntei nada, eu só perguntei sobre o porquê o senhor não compareceu ao teste psicológico. Peço que o senhor se mantenha a essa pergunta. Por isso, já respondi a senhora. Ok, então. Posso fazer o resumo ou traduzir o que ele falou? Por favor. Bom, ele falou que preferiu... Se levanta, primeiramente. Bom, o meu cliente aqui, ele não tem muito conhecimento jurídico, então eu peço desculpas. Eu tentei instruí-lo ao máximo, mas comecei ao primeiro também, peço considerações, pois é o primeiro júri aí e agradeço a todo mundo por que está aqui e compareceu. Enfim, resumindo a pergunta, ele falou que preferiu ficar com a família, com os amigos, pois são pessoas que têm mais intimidade até mesmo que o próprio psicólogo. E ele também... E eu também errei em não pedir o dinheiro para o judiciário. Ok. Pela ordem, vossa excelência. Ainda não. Eu vou fazer a pergunta para o senhor Dama. Senhor Dama, o senhor também alegou que o senhor passou por um trauma vendo o seu colega sendo abatido no local. Por que o senhor não procurou um psicólogo? Então, doutora, doutora, na vossa excelência, perdão. O cotidiano do policial, ele se torna desgastante e se torna traumático por si só, porque isso é meio que rotineiro, tanto na nossa cidade como no mundo. Se todo policial tivesse que ir a um psicólogo para fazer o tratamento, quando perde um colega, a gente passaria mais tempo dentro do consultório do que na rua. Mas, então, na minha situação não foi uma questão de trauma, como eu falei quando o advogado da parte requerida me perguntou. Eu fiquei mesmo com a sensação de indignação por ter perdido um colega. e também fiquei, pelo menos, desde o dia do fato ocorrido até hoje, mais presente dentro do departamento de polícia do que necessariamente fora. Patrulhei alguns momentos, mas logo voltei para dentro do departamento para estar efetuando o meu trabalho de forma administrativa e a critério de organização, como eu falei, realmente deve ser, entendeu, doutora? Só um minuto, eu peço um pouco mais de tempo dos meus amigos de manto, se não houver problema. Posso me sentar, doutor? Sim, sim. Eu pergunto a minha ainda. O senhor já terminou o seu pronunciamento, querido? Não, eu queria só falar mais uma coisa. Sim. E quando enfrentamos esse desafio abrupto de perder um colega, esses homens aqui atrás, certo? Eles têm como rotina, né? Está buscando a experiência dos mais velhos e buscando o consolo dos colegas, pois a gente não sabe se amanhã a gente volta para casa. Também, eu vou fazer a ressalva novamente para o senhor. Ok. Que o senhor mantenha sobre a palavra do meu pronunciamento da pergunta, ok? Sim, sim. Ok, isso. Pela ordem, o senhor pode voltar a falar agora, senhor Arthur? Peço que o senhor se levante primeiramente. Peço desculpa. Primeiramente, sobre o resumo que o senhor Luca fez, só para deixar bem claro, o senhor Lincoln, ele focou bastante que não tinha dinheiro. Daí, eu só queria ressaltar essa questão, que ele disse que não fez o tratamento por falta de recurso. A parte da família foi totalmente acessória e depois. Daí, eu acredito que o resumo feito pelo senhor Luca não retrata fielmente a testemunha do senhor Lincoln feito aqui. Só essa questão. Muito obrigado. Ok, obrigado. Com isso, eu não tenho mais perguntas. Vamos prosseguir com o julgamento. Perfeito. Dr. Davi, quer fazer algum pronunciamento? Por fim, então, como terminada aqui a fase de julgamento, de instrução, né? A partir de agora, podemos considerar que a fase cognitiva do processo foi encerrada e daremos início, então, a fase de execução a partir da sentença. Será prolatada após uma pequena pausa de 10 a 15 minutos para que nós possamos fazer a análise do julgamento de cada um dos juízes. Então, retornaremos para dar o veredito e finalizar esse processo, certo? Vale ressaltar que é o final do processo, independente do fim dele, né? Caso seja, haja alguma condenação, a condenação deve ser sanada nesse momento. Caso não haja, nós podemos, então, apertar nossas mãos e seguir nosso cotidiano. Certo? Então, às 10 horas, fica aqui gravado, nós retornaremos. Às 10 horas de Narnia, é claro. Obrigado. E vamos de... E lá, vamos de pausa. De novo? Uhum. 15 minutos. Vontade de fazer uma assassina aqui, matar todo mundo? Vontade de pegar uma metralhadora. Ah, então. Desculpa, desculpa, desculpa. Foi espasmo, foi espasmo, foi espasmo. Olha lá. O advogado do Demo deu um soco no Lincoln. Foi espasmo. Eu queria ter visto, velho. O que tu fez, velho? Pra estar aqui fora. Oh, Gustavo, oh, Gustavo. Fala aí. Eu vou protestar, eu vou protestar. Eu vou protestar. Eu vou protestar. Eu vou protestar na sociedade. Ah, complicado. Foi perguntei pro policial o número da policial, foi pra perguntar pra ela. Tá bom, cara, pra gravar. Beleza, não era pra ter que... Ah, essa não. Ah, meu Deus, velho. Pode entrar aqui, tá? Ali, no salinho, ali. E aí, o que vocês acham? O que vocês acham? Eu acho que o Lincoln vai preso. Você acha que quem? O Lincoln vai preso. O Lincoln, o Lincoln. Não, o preso ele não vai. Me tem juízo, porra. E aí, o que vocês acham? Já. Ô, Damo, ele mentiu em juízo, Damo. Ele vai preso. Não, pô, aí eu tinha que estimular um processo contra ele, entendeu? Pra ele ir preso, sim. Então, então, estimula, estimula. Pra ele ir preso, sim. Estimula, estimula, estimula. Dá, não. Você vai virar um processo ou não? Cara, vou ver aí, vou ver o que o advogado vai falar. Você pode virar contra ele o processo. Por simulação que tá comprovado que ele... Por mentir em juízo. Por mentir na frente do tribunal. Mentir em juízo, o que fala? Mentir em juízo. Ah, cara, tô preocupado. Não, não, não. Não, acho que agora com essas provas aí já era. Qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa, Damo. Só a falta delas, né? Ó, Damo, qualquer coisa. Certo, olha. Vocês acham o quê? Vocês acham o quê? Sério, me passa uma M4, certo? Eu não sei muita coisa que eu cheguei no finalzinho ali, só. Não. Você vai me passar uma... Peraí. A gente vai se equipar, todo mundo vai pegar uma M4, vai tudo por ali. Se por acaso der um por vocês, a gente mata todo mundo. E todo mundo esquece tudo. Mas menos isso. Tá louco, você tá louco. Nunca mais faz nada desse. A gente pega a boina do comando. Não, gente, não viaja, não viaja, pelo amor de Deus. Orra, tô preocupado pra caralho. Não, mas eu quero deixar o Ophelido, eu quero deixar o Ophelido. Véi, eu tô tão preocupado que eu tô em Narnia. Minha bunda tá suando. Não, velho. É foda. É foda. Aí, vazou, vazou. Meu Deus, o Stazer tá todo suado, então. Juro por Deus. Meu bumbum tá suando. Você não viu o que ele falou, não? Não, eu não sei o que ele falou. Ele falou assim, deixa o juiz falar, deixa o juiz falar. Aí, o juiz, ele do nada, ele gritou assim, eu protesto. Sabe quem colocou a música? Sabe quem colocou aquela música, aquela porra daquele foguete? Não. Quem que você acha que foi que colocou o foguete? Meu Deus. Vocês são malucos, mano. O PC nem ouviu, não, tá? O PC nem ouviu. Ainda bem que não tem policial civil aqui. Nossa, tá pegando fogo a VTR de vocês ali. A VTR de vocês tá pegando fogo ali, Demi. De todos os carros. Por que que tá pegando fogo? Carro no carro! Eita porra. Sai daí, bicho. Você quer morrer? E o medo de perder o carro, velho? Meu pai! Ô, doutores. Doutores. Ela é amiga do Lincoln. O Lincoln mandou fazer isso contra o policial. Se na sua mente não tinha nada, agora então... Manda pra que lá, gente, que explica. Ô, galera, tudo bem que a audiência tá pausada, mas caso vocês forem conversar sobre algum assunto dela, vocês vão pra outro lugar, tá? Porque aqui não é local pra isso, a gente conversa. O jogamento é sério. Faz favor. Se vocês forem fazer esse tipo de comentário aqui, vocês se retirem fazendo favor. Muito obrigado. Tá todo mundo gritando, tá todo mundo gritando. Tem que gritar pro pessoal escutar, porque o tipo de comentário que tá correndo aqui é totalmente desrespeitosos. Eu vou pegar o zoológico. Se meu carro sumiu, você vai explodir também. O policial nem tomou a conta do carro, vai nessa casa. Olha o máximo. Os colegas aqui. Eu protesto. Ô, não dá vontade de sair matando todo mundo daqui? Ele se exalta? Gente, que isso? Ô, Valentim, parece que você tá sujo, velho. Eu tô só já. Tá sujo? Eu tô só já. Bruce, vem cá, vem cá. Que eu te conto, vem aqui. Vem cá, Max. Vem aqui. Você viu um cachorro? Você viu um cachorro ali ou não? É ele. Sem ser o Scooby-Doo. É. Ele é o rosto siberiano que tá ali. Eu tô na sua frente. Você só pegou a real forma, né? Porque ele já era o cachorrão, né? Não. É, falaram isso pra mim, que era ele ali. É sim, é sim. E não, 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 tem o Husky. Tem o Scooby e tem o Husky siberiano que tá ali até agora. Me processa. Me processa. Ele tava fazendo a revista de Faro. Me processa. Me processa. Me processa. Quem que é sua filha? Quem que é o Ninho? É o Ninho também. Ah, ô, você arruma sua filha. Eu tô gravando desde o começo também, de GoPro, ligado? Mas acho que não vai dar em nada. Eu arruma sua filha. Vamos ali no cantinho. Eu vou te passar uma troca de roupa. Você troca isso daí pra você ir pra lá de novo. Ô, ô, Paty, vem cá, Paty, vem cá. Paty, 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 Paty. Ah, você põe uma barba e bora. Eu tô com uma barba falsa aqui. Você entra, filho. Na verdade, você vai se entrar com a blusa. Suada, então. Fala, 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 fala. Fala, fala, fala. Sim. Sim. Quem quer ir? Claro. Mano. Tá, todo mundo com cara de olho pra mim. Mano, eu só reconheço o olho por causa da voz. Eu só reconheço o rio por causa do cabelo. O pena é que você tá dentro de um tribunal e ele não te dá um soco na sua cara, mano. Acabei de ser ameaçado aqui, ó. Por esse de branco aí, ó. Que tá correndo lá. Ó lá. Ó lá. Pega ele, ele é bem-vindo. Parece o de vocês lá na rua, se vocês quiserem continuar discutindo. Levou, levou, levou. Levou, levou. Alguém tá falando alguma coisa que eu não tô ouvindo nada. Eu também não tô ouvindo nada. Se alguém tiver falando alguma coisa, eu não tô ouvindo nada. Ainda não? Tá, mas gente, só um minuto. Ok. Alessandro, você tá ouvindo, Paulo. Todos já retornaram, as partes estão aqui. Sim. Perfeito. Antes de iniciarmos aqui, cada juiz fará o seu voto e justificará o seu voto, certo? Então, vocês saberão o porquê a sentença foi dada de tal forma. Antes das sentenças e dos votos serem expostos, eu vou explicar mais ou menos como nós fizemos. Nós levamos em consideração todas as provas e a argumentação durante o processo. E dividimos o pedido da inicial em três partes, então, compete a cada um dos juízes julgar por um terço desse pedido, sendo opcional por parte do juiz a absolvição ou a condenação em três níveis, seja ele leve, médio e grave. Leve corresponde ao pagamento do valor desse um terço correspondente pelo juiz em uma quantidade mínima, médio, uma quantidade média e máximo, o máximo que o juiz pode julgar. Então, nós vamos iniciar com o voto da doutora Ilda, que irá explicar qual o voto e o motivo, a motivação desse voto. Doutora Ilda. Obrigado pela palavra, doutor Eretti. Obrigado pela palavra, doutora Ilda. O senhor, como um comandante da Polícia Militar, de alto escalão, o senhor deveria ser como exemplo para todos eles as brincadeiras do qual o senhor exerceu no local, ou até mesmo a postura de o senhor ter falado que passou por um momento de estresse ou tudo isso, sendo que eu acho que durante o treinamento da polícia deve ser informado que o mesmo deve sempre manter a calma em todas as ações. Então, eu acho que por o senhor não ter mantido uma calma nesse momento, isso é passivo de punição da sua parte, ok? Então, por isso que o senhor será condenado da minha parte como estado grave e também por um estado unânime de todos os juízes, a polícia deverá apresentar para nós, junto com a promotoria nossa, ela ficará como responsável. A polícia deverá mostrar para nós a reformulação de todo o... Só um minuto que me fugiu a palavra da cabeça. Isso, exatamente. Os deverá fazer a reformulação de todo o recrutamento, passando novas informações, e isso demonstrando para nós do júri o que foi feito de mudança para melhoria, ok? Lembrando que isso é necessário ter a presença do Ministério Público no local para que seja validada se estará de ok. Tudo bem? Ainda não, querido. Certo. O voto da doutora Ilda é esse. É 60. Acredito que ela tenha sido claro a respeito da fundamentação do mesmo. Com relação ao treinamento da PM, é um voto unânime dos magistrados, tá? O treinamento e a sanção com relação ao programa da PM, de estar treinando os novos oficiais aí que estarão nas ruas e tudo. Vai ter que ter a presença do Ministério Público para estar acompanhando, pelo menos preliminamente, tá, doutor Arthur? O senhor trata de estar informando isso para o alto comando da Polícia Militar. Novamente, pela ordem. Pode falar. O processo trata-se de danos morais com pedido de um milhão. Houve extrapolação do processo e a sentença está fugindo do que foi pedido. Essa comando, apesar de a gente poder discutir o mérito ou não, eu desde já deixo claro que vai ser recorrida, porque em nenhum momento a parte pediu isso. E agora, no final, a gente está tendo uma sentença financeira. O senhor pediu reformulação do treinamento da PM? Feito isso no acordo. Mas não houve acordo, doutora, com todo respeito. Mas você disse que mesmo com acordo ou sem acordo isso seria feito. Tá, mas não uma determinação do judiciário. A gente poderia fazer por parte da PM. O senhor fez em voz da Corregedoria. Então, vamos ter que mandar para a Corregedoria a sua fala, para elas analisarem? Senhor, eu estou falando com juízes, não com o senhor. O senhor pode aguardar por parte? Perfeito, desculpa. A gente pode estar fazendo, como eu falei, mas não por uma determinação do judiciário, tendo visto que a presente petição não trata sobre isso, é danos morais. E é valor totalmente pecuniário. Não uma ordem de manutenção. É uma questão de diálogo. Eu mantenho o que eu falei, mas essa é a minha manifestação. Tudo bem, vai ser levado em consideração no dispositivo... Vai ser levado em consideração no dispositivo sentencial, tá bom, doutor Arthur? Perfeito. Então, seguindo aqui com o procedimento, eu vou pedir que o doutor Bruno se apresente e faça a explicação do seu voto. Boa noite a todos. Agradeço o comparecimento dos mesmos. Minha posição referente à situação, à ação entre o Diamante e o Damo, ou, no caso, a Polícia Militar, é favorável ao Diamante. Por quê? Eu julgo uma situação. A partir do momento em que há uma gravidade, certo, por parte do policial, em que ele pressupõe a um indivíduo, tendo em vista que ele estava já passando por uma situação de perder um colega, que é algo muito triste, independente de quem seja, ele brincar, aliás, ele responder, porém, com a parte, digamos, mais... creio, esdrúxula, certo? Porque você falar para uma pessoa em se abaixar após a prisão, se abaixar, pegar o sabonete no chão, que vai ganhar um sorvete, eu creio que seja algo bem ofensivo, tá? E se alguém fala isso com qualquer outra pessoa na minha frente, eu vou considerar o mesmo. Então, assim, eu acho que isso aí não é uma posição legal de uma pessoa do alto escalão da polícia, tá? Creio que deve ser algo repreendido. Creio que deve ser algo repreendido, tá? Então, eu dou favorável ao link, porém... Porém, de forma leve. Por quê? Isso talvez chegou a ser, digamos que, uma sorte, ou algo que ocorreu de forma indevida, tá? Então, eu jogo a favor do diamante, de forma leve. Perante essa situação aí, que eu acho que a polícia não é treinada para isso. Para responder com brincadeira mediante, o diamante não tem amizade com o senhor damo, e nem o senhor damo com o diamante. Então, eu acho que postura deve ser mantida, sobretudo, tá? Então, vou estar... Agradeço aos senhores, vou estar passando a oportunidade de falar para o Sim, Sim. Vou estar passando a oportunidade para o Elliot, o juiz Elliot. E boa noite, senhores. Boa noite. Bom dia, na verdade. Bom dia, bom dia. Certo. Por fim, eu trago meu voto. Analisando a questão, leva em consideração, sim, as provas que foram apresentadas, em contrapartida à alegação da inicial. Porém, acredito que, assim como foi exposto pelo doutor Bruno, a questão em discussão, ela ultrapassa, tão somente, aquilo que infringe a um civil só, mas sim a toda uma comunidade. A polícia militar, ela tem como dever proteger e garantir a segurança de todos aqueles que são considerados cidadãos. Sendo assim, a conduta da polícia não admite, de maneira alguma, qualquer coisa que tenha teor de brincadeira ou algo parecido. Principalmente levando em consideração algo que incita uma situação tão grave que em Nárnia é julgada como algo que deve ser levado a júri, né? Então, o estupro ou assédio sexual atualmente é um assunto de grande repercussão em todo mundo, levando em consideração que essa situação se encontra repetitiva com relação a homossexuais ou com relação a mulheres e até mesmo a toda a comunidade. Levando em consideração que o senhor Damo é um capitão da polícia militar, como dito pela doutora Hilda, um exemplo, Ele fala, enquanto em serviço, ele fala pela polícia militar. Então, eu acredito que esse tipo de conduta é incompatível. Porque quando ele fala em serviço, eu enxergo não somente Damo, mas sim a polícia militar dizendo para uma pessoa que ela será levada para a prisão para que ela seja estuprada. Isso é o que se entende quando um policial militar se pronuncia enquanto pardado. Então, pensem no teor desse pronunciamento. Pensem na cabeça de uma pessoa que em algum momento já sofreu algum tipo de assédio ou vir de um policial que seria aquele responsável pela segurança dela que ela seria levada para uma cadeia para que fosse estuprada. Então, isso eu acho que é uma situação que foge daquilo que infringe somente a moral de uma pessoa, mas sim de toda a comunidade. Então, o meu voto é pela condenação, porém leve, levando em consideração que o pedido do Sr. Diamante extrapola aquilo que nós levamos como justo. mas a minha condenação vem sim pela reparação social e não somente pela reparação do dano causado ao Dr. Diamante. Então, por fim, vou levar a palavra ao Dr. Davi que será responsável por pronunciar qual foi o quantitativo somado dessa sentença. Boa, Davi! Boa, Davi! Boa, Davi! Boa, Davi! Boa, Davi! Da minha parte, ficou omissa a sentença tanto do Sr. Bruno quanto do Sr. Elliot no seguinte sentido. Houve dano moral ou não ao Sr. Lincoln? A doutora Ilda respondeu. Houve. Talvez tenha sido claro o suficiente quando eu disse que não somente infindiu a moral do Dr. Diamante como também de toda a comunidade. Por isso mesmo, eu pedi. Do Dr. Bruno? Para mim também houve sim, porque a partir do momento que você age dessa forma, isso já leva em consideração que você está, assim, exemplificando uma possível situação ruim, algo bem desagradável. Eu acho que você nunca gostaria de ouvir isso como advogado, correto? Então, assim, para mim é de grau leve a penalização, porque também houve situações em que, no caso, o requerente estava em erro, entende? Então, eu creio que devido a, digamos, a situação em que o damo se propôs contra o Dr. Diamante, o Sr. Diamante, ele foi infeliz, tá? No tipo de abordagem ou brincadeira. E isso leva muito em conta a moral da pessoa, referente a pessoas em volta ouvirem isso. Um último posicionamento, na verdade, é só para que fique claro, leva em consideração uma possível absorvição total desse caso. Quais precedentes nós abriríamos aqui para que outros policiais tomassem as mesmas atitudes, tivesse a mesma conduta e tivesse a oportunidade de utilizar essa sentença como uma jurisprudência? Levando em consideração, ah, o estado emocional, ah, a situação em questão, entende? Então, nós, como magistrados, não podemos abrir precedentes para que isso ocorra novamente e seja julgado em procedente. Então, a partir daqui, fica o aviso para toda instituição, seja ela polícia militar ou seja ela polícia civil, que esse tipo de conduta não será tolerada. Então, caso vocês queiram que isso não ocorra novamente, é só vocês não levarem isso em consideração e não fazerem isso novamente. Então, por fim, deixo claro, o meu voto é simplesmente pela reparação social e pela reparação do dano causado ao Dr. Diamante. Porém, deixo aqui claro e explícito a minha admiração pela polícia militar, pela polícia civil, que tem, sim, servido de maneira honrosa e de maneira brilhante à comunidade. E acredito que esse erro do Dr. Damo foi muito particular e muito ímpar. O que acredito eu, que pela conduta exposta pelos conhecidos dele, foi um erro, um infeliz erro, mas muito pontual. Então, deixo e ressalto. Não tenho nenhum tipo de... Não prejudica a minha visão com relação à polícia militar. Acho que foi algo pontual e espero e acredito também que não vá ser... Tá. Para estar finalizando, é o seguinte. O Dr. Arthur me questionou sobre o julgamento extrapetita, né? De estar falando sobre o treinamento da polícia militar. Venho aqui frisar que ontem mesmo me reuni com a polícia civil, né? Com o corpo da polícia civil, para estarmos em conjunto com o judiciário, para nós estarmos viabilizando as operações da forma mais rápida e eficiente possível. Ao mesmo tempo, eu deixo claro para a polícia militar que o judiciário está disponível para todos vocês, tá? Para estarem tirando dúvidas, para estarem viabilizando procedimentos legais, tá bom? Então, assim, com relação a isso, seria realmente um julgamento extrapetita, haja vista que no pedido inicial, na petição inicial, não consta nada disso. Eu queria que o doutor escolhesse, tá? Se o senhor, se o doutor quer que fique claro já o treinamento da polícia militar com a presença do Ministério Público, ou se o doutor quer que nós estejamos protocolando oficialmente um pedido do Ministério Público na Corregedoria. Senhor, eu não estou questionando a realização ou não do treinamento. Como eu deixei bem claro, estou questionando o local que está sendo falado isso. Eu prefiro que o senhor esteja respeitando o próprio reconhecimento da extrapetita, que o senhor esteja protocolando porque a situação aqui é uma ação civil e não teria relação com treinamento ou não. Não tem problema nenhum, eu vou estar protocolando, tá bom? Sem problema. Então é isso, eu deixo claro que meu eterno agradecimento a todos que participaram desse júri, deixar claro que foi o primeiro júri da cidade de São Paulo em Finite, tentamos fazer da maneira mais justa, mais clara e mais palpável para todos. não restam dúvidas que houveram erros, erros esses que nós estamos sujeitos a cometer, mas deixamos claro que nós estaremos sempre tentando nossa melhora. eu vou estar lendo o disposto sentencial agora, tá? E basicamente é isso, eu vou estar abrindo o prazo, enquanto eu estiver calculando, eu vou estar pedindo aqui aos meus colegas magistrados para estarem fazendo os devidos agradecimentos aqui, tá bom? o marginal mata o policial e querem afarrar na piada. Antes de iniciar os agradecimentos, a gente vai só solicitar que vocês tenham atenção, agente signos, pode trazer o senhor até aqui, por favor? O senhor que estava soltando músicas e quebrando a ordem da casa foi identificado e ele será trazido aqui para uma reparação diante de todos. Sem comentários ademais, por favor, ele já vai estar pedindo desculpa para vocês, tá? Doutor, você pode me acompanhar, por favor? A gente pode sair já, doutor? Ô doutor, deixa eu te falar onde ele não foi isso daí, doutor. Você está fazendo um julgamento errado de quem estava com a música. sim? Prazo recursal o mesmo do dispositivo da lei. Será que é errado? Não era esse daí, eu estou te falando. Acho que não era também não, hein? Não era esse daí, vocês estão equivocados. Não era isso, gente. Eu não consigo ouvir. Pessoal, eu vou pedir por favor que mantenham a ordem, senão todos aqueles que estão se pronunciando vão sofrer o mesmo. Doutor, pode se pronunciar. Perfeito. É verdade. Senhor? Levando em consideração que não há não há juiz para fazer o julgamento nem fudendo. Não há segunda instância no nosso... Pera, tu está soltando música, o bagulho? Não caberá em consideração. Ah, então não é tu não. Por vocês chamarem o táxi? Sim, senhor, mas você tem que se lembrar que nós estamos numa cidade diferente e que como lhe foi informado quando o senhor entrou no judiciário, nós seguimos a lei de Nárnia quando possível. Lembre-se, nós não estamos em Nárnia. Doutor Arthur... Entende que será um pouco esquisito se os mesmos juízes que julgaram agora analisarem novamente assim como prevê a lei que em momento de recurso deverá ser levada a colégio recursal ou se não a um supremo tribunal ou se não a vara federal é para que possa ser prevenida essa questão de que não cheguemos ao mesmo veredito já foi julgado por três juízes. Infelizmente, não há outro juiz para fazer análise desse processo. Se nós formos reanalisar, seria o mesmo que refazer a nossa audiência porque nós veríamos exatamente aquilo que já foi exposto. que nós mesmos entraríamos em controvérsia da nossa palavra. E assim, isso aqui é um julgamento de forma imparcial, tá? A gente não está buscando puxar para um lado ou para o outro. Isso não é uma corda, tá? A gente buscou uma conceição de forma imparcial, tá? Com base no quê? O senhor já deve ter ouvido, né, antes. isso foi uma situação podemos dizer que infeliz, tá? Não quer dizer que poderíamos também protocolar como grave por todos os juízes, mas não. Cada um fez seu parecer com base no que escutou dos senhores, tanto da defesa quanto da acusação e o que achou mais correto, certo? Ao julgamento em si. Por isso que eu vou fazer a seguinte posição. o seguinte posicionamento antes de nós passarmos então o quantitativo da sentença. Suponhamos que estamos eu e o doutor aqui e eu digo doutor, que tal se a gente for até ali nas celas ali embaixo e aí eu derrubo o seu sabonete e você pega para dar aquela olhada no sorvete. Qual seria o seu posicionamento? Se sentiria ofendido de alguma forma? Eu sou um juiz. Você está perguntando para mim, doutor? Não, eu estou falando com o advogado. É uma situação hipotética. Ah, está em julgamento ainda. Ô, Max. Por que está aqui, Max? Está pesado isso aí. Não está me manifestando. Vou voltar lá para dentro. Mas você foi expulso, Max? Ô, Max. Ô, Max. Está vazando, mano. Não vem. Está vazando tudo. Pelo amor de Deus, coloca no azul, mano. Doutor, você está fazendo ameaçar o judiciário? Foi isso que eu peguei na GoPro? Foi isso que eu peguei na GoPro, doutor? Doutor, eu peço que o senhor não se manifeste aqui em ambiente da audiência, tendo em vista que o senhor já foi retirado aí da audiência por conta disso. Ou altere sua garganta e fale um pouco mais baixo para não respawnar lá dentro, por certo? Obrigado. Eu acho que o aeroporto... Porra, Max, aí tu fode também, velho. Eu estou lá na porta, eu estava escutando ele falar. Eu não escutei nada. Ele tem que ficar... A gente estava falando de outra coisa. toda hora. Boa tarde. Estou ligado. Aí ele tomou aquele chá ali para cachê, sabe? Aquele chá ali. A gente está falando de outra coisa. Vossa Excelência, a parte dele aqui, do advogado requerente, está presente? É necessário mesmo aqui a presença do seu Alinco? É... Ele autorizou mesmo por mim para poder estar recebendo. Então, pronto. O Tribunal do Estado de São Paulo condena o senhor Damo no pagamento... É, na verdade, a Polícia Militar, já que o senhor Damo não é parte, a Polícia Militar na representatividade do seu advogado doutor Arthur Lins no pagamento de indenização por danos morais ao senhor Lincoln Diamante no valor de 555 mil reais. Ué! Nossa! Nossa! fizemos muito... Eita! Meu Deus! Passa a questão de pagar isso. O pagamento se dará como, doutor Arthur? Via transferência abençada. Não, eu vou pagar, eu vou pagar. Via transferência abençada. O pagamento vai ser feito pelo advogado da Polícia Militar. Doutor Damo, depois a gente conversa. Depois a gente conversa sobre a questão. Eu, como representante, eu tenho que fazer vagando. Ok. Doutor Arthur, o senhor pode estar confirmando o número do RG do seu cliente, por gentileza? Do meu cliente? Doutor Luca. Ou o senhor Luca, doutor Luca, faz isso. É que ele não está se reposta pagando para o advogado ou o silêncio? Você pode fazer o repasso? No caso, eu tenho o dever legal de passar para ele. Pode, pode sim. Doutor Luca, o senhor pode entrar em contato com o morto. 24,542. Deixa eu pegar. Você está repetindo? Eu pago para ele. 24,542. Vossa excelência, posso estar me retirando? Só o agradecimento dos três magistrados aqui e isso. Não, não, não. Aí a gente vai encerrar, tá bom? Ok. Pagamento foi feito. Ok. Perfeito. Certo. Doutor Luca, o pagamento caiu? Sim. Perfeito. Então, fica aqui sanada a discussão. Encerramos esse processo. Depois disso, nós iremos postar o dispositivo sobre a sentença. Por fim, então, eu vou iniciar um pronunciamento rápido agradecendo a presença de todos que vieram para assistir esse procedimento. A imprensa que está aqui presente ao corpo da Polícia Militar que veio aqui acompanhar o procedimento também. Acredito que em apoio ao seu companheiro de farda. Também a Polícia Civil que nos auxiliou tanto na segurança do local quanto em todo procedimento, seja nessa audiência ou na próxima ou na anterior. Agradecemos a todos realmente pela presença e pela colaboração. Foi uma primeira experiência aí de júri e espero que seja a primeira de muitas. por fim, só antes de continuar então, senhor, pode fazer seu pronunciamento. o doutor Damon, eu gostaria de ressaltar que é desrespeitoso ficar de braços cruzados para o júri, tá? Oi? É desrespeitoso ficar de braços cruzados para o júri. Eu estou de braço cruzado? Sim. Não, não, peraí, 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 doutor, peraí, não, peraí, pode ser um problema de mente. Eu estou de braço cruzado aqui, gente. Está de braço cruzado, mas só o juiz pode fazer. Para mim não, para mim não está não, para mim está normal. Agora está normal. Gente, vamos prosseguir para não render mais. já consumimos tempo suficiente. Já estamos há três dias aqui. Boa tarde a todos. Eu não sou muito bom com palavras, mas pelo que eu entendi, eu estava falando durante a audiência, eu não tinha conhecimento, eu fui convocado para falar, então eu acho que eu tenho a permissão dos juízes para estar falando, pedindo desculpa a todos aí que eu causei transtornos, eu não estava presente no começo da audiência, não estava ciente que não estava podendo falar no mesmo, e peço desculpa a todos que eu preguntei com isso. Perfeito, muito obrigado. Então, doutor Ayuda, pode seguir com o seu pronunciamento, agradecer. Queria agradecer a todo mundo que compareceu até o local, lembrando que a cidade de Finite está à disposição de todos os civis, até mesmo do departamento público, isso enfatizando a polícia civil, a polícia militar e também aos próprios advogados se for necessário. Lembrando que o primeiro caso que seja levado como em consideração para futuro de que nada será tolerado. O senhor que chamou o Uber? Dr. Bruno? Eu quero agradecer a todos pelo comportamento também dos senhores. Me chamo o Bruno. Eu, Bruno, quero agradecer aos senhores por estar presente aqui nesse julgamento, que sem os senhores também não seria possível tal aprendizado que esse julgamento leva. a polícia civil pela disponibilidade, pelo tempo que os senhores têm emprestado e segurança dos mesmos, não só dos magistrados como também da população em si. A polícia militar por comparecer mesmo sendo de um dos seus que se esteve presente no julgamento e também ao corpo do requerente e do requerido, que a todo momento tentou defender seu lado de modo que fosse cabível as provas. Então, agradeço a todos isso. Será uma primeira experiência. Espero que venham outras, claro, não nessa situação, em outras possibilidades. e muito obrigado, gente, muito obrigado mesmo. E novamente, gostaria de agradecer ao senhor Damo Valentine e ao senhor Lincoln Diamante por manterem a paciência durante o julgamento hoje e hoje ter permanecido aí com excelência, ok? Obrigado, gente. Doutor Davi? Tá encerrado aí. Então, de parabéns. Obrigado por todos. Parabéns, parabéns. Reúne todo mundo lá fora, por favor. Ficam com Deus, pessoal. Boa noite, professores. Boa noite. Boa noite. Deus abençoe a América do Sul. Opa, amém. Amém. Oi, oi. Troca, né, 800 mil por 550 de momento do caralho. Eu vou pedir a todos, o cabo, o vitor, bota todo mundo em fila aí pra eu dar um pronunciamento aqui. Atenção, todo mundo em alinhamento aqui, pessoal, bora. Alinhamento da Polícia Militar, bora. Do meu lado aqui, na frente do Sargento Damo. Do meu lado, na frente do Sargento Damo, bora. Bora rapaziada Faz certinho aí Bom, senhores Primeiramente quero agradecer Tenham em suas mentes Na mente dos senhores Que os senhores são minha família Assim como admiro Os meus comandantes Admiram os senhores Quero agradecer a todos Que vieram aqui me apoiar nesse momento Entendeu? E algumas arestas Ficaram abertas Nesse julgamento Mas dos males o menor Graças a Deus não sofri Até um apresado momento Nenhum processo administrativo Mas eu quero fazer um agradecimento especial A esses homens E mulheres que estão aqui Presentes e pedir uma salva de palma Para os outros Presentes Que sirvam como exemplo O que eu passei Aqui Sirva como Como postura Daqui pra frente Isso nunca foi o meu feitio Nunca foi o feitio da polícia militar Se teve algum erro Eu paguei ali dentro daquela sala E a partir desse momento Estarei me doando Cada vez mais Para os senhores e para a corporação Quero agradecer também Os meus amigos Filhos E parentes que estão aqui Ao meu lado Agradecer aqui O meu alto comando Na pessoa Do meu capitão Do meu major Mendes Tá Agradecer a todos vocês Digo Jamais Nunca mais Farei os senhores Passar por essa vergonha Nunca mais Vocês vão ver O sargento de vocês O subcomandante de PAEP Fazer os senhores Passar por essa vergonha Que aqui passou Entendeu Quero agradecer Uma pessoa que foi Super fundamental E que esse que deu um passo A frente aqui É o doutor Arthur Por favor Doutor Arthur Você Mostrou a sua capacidade E a sua E sua E sua Sua fidelidade Tanto a corporação Como aos seus companheiros Nesse prezado momento Quero agradecer ao senhor Como pessoa Tá Muito obrigado O senhor Já tinha um Um respeito Eu já tinha O senhor já tinha um respeito A mim Hoje Triplicou esse respeito Peço desculpa também Ao senhor Pela vergonha Que te fiz passar Pela Em nome da corrigidoria Entendeu É E E quero pedir aos senhores Que tudo o que foi dito Aí dentro Seja dado como exemplo É Todos os senhores aí Gozam De toda a confiança E todo o respeito Da instituição da polícia militar Se caso Algum dia Eu vier De novo Fazer os senhores Passarem essa vergonha Que os senhores Passaram hoje É Por uma ação minha Peço que os senhores Me lembrem Meu subcomando Lembra daquele dia E eu estarei Me retirando Da polícia militar Gozo É Os senhores gozam De total confiança Do alto comando Da polícia militar Pode ter certeza Os senhores estão fazendo parte De uma família E eu só tenho a agradecer Trabalhos mais difíceis E ter pessoas Que estão observando Cada conduto de vocês No mínimo No mínimo detalhe Entendeu senhores Os senhores estão Suscetíveis a isso E o damo É a prova disso Os senhores estão aqui Para servir E os senhores vão servir E os senhores estão aqui Para ser punidos E vão ser punidos E os senhores vão ter que enfrentar isso Porque isso é ser um policial Tanto aqui Quanto em qualquer lugar Entendido senhores Nós vamos continuar Servindo com honra E vai continuar sendo uma honra Servir ao lado dele Porque não existe nenhum Oficial com maior honra E maior respeito Do que ele Obrigado senhores Sim senhor Obrigado Boa noite Boa noite Obrigado senhores Minha farda Minha arma E meu braçal Sempre vai estar à disposição De todos Positivo O que você está falando 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 E aí Bom, gente E aí Bom, gente Obrigado 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 Alô?